A CIDADE NO BRASIL As gordas não são saudáveis. Melhor, melhor é comê-la escondida. O que seria da minha reputação se eu andasse de mãos dadas com a difamada? E ela tem aquele ponto preto na ponta do nariz? Eu não sei se é verruga ou se é berruga, só sei que me enruga a testa e me endurece as partes, tua estranheza. Queria metê-la em minha boca e arrancar-lhe aquela taturana e mordê-la toda, aquela gorda, aquela bruxa maldita. Deve ter feito uma magia negra pra me causar tal rebuliço. Ou talvez esteja no seu batom vermelho, seu feitiço. Vou me vingar dela. Vou esquartejá-la. Só assim poderei comê-la sem culpa. Um toicinho de minha mulher amada e gorda. E vou também vingá-la. Vingá-la dessa sociedade magra e hipócrita. Vou vendê-la como pá, peito ou assenho. Pensando bem, pensando bem, vou ganhar um milhão do meu mulherão. Vou botar a placa de filé mignon e vou dizer que é fribô. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tchau, tchau.